Sarová nanã, salubanã É nanãe, é nanãe, é nanãe É nanãe, é nanãe, é nanã Senhora das águas turva Nanãe e aba É nanãe, é nanãe, é nanãe É nanãe, é nanãe, é nanã Senhora das Águas Turva Nanã e Iaba Ei, ô, ou, ou Vivi Nanã, por o quê? Saluba, linda senhora Viva seu poder É, Nana, 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 é, Nana Naná, senhora das águas turvas, naná é iaba É naná, é naná, é naná, é naná, é naná, é naná